Eu era o melhor ator cômico da universidade, vamos dizer, do meu curso. No primeiro ano eu saquei a melhor nota em clown. Era o pica-pau. Meu personagem era o pica-pau com nariz vermelha. Eu tinha que entrar em todas as aulas de clown montado de pica-pau. Com figurina de pica-pau. Tu lembra o dia que tu definiu que era isso ou por quê? Não, o professor que escolheu. Ah, ele... O professor falou, você vai ser o pica-pau, porque estava cabeludo. Então, foi assim. E, aliás, todos os companheiros me chamavam de Mitch Buchanan. Mitch Buchanan... Onde é que é o nome? Não é meio estranho. O Salva-Vidas, Baywatch. Isso, Baywatch, sabia que era... Então, quando eu cheguei de Salva-Vidas a teatro, todo mundo se apresentou aqui, todo mundo falava o que eu fazia. Todo mundo falava, o que você fazia antes de entrar a estudar teatro? Eu falei, eu era Salva-Vidas. Então, todo mundo derrubava, ah, Mitch Buchanan. Mitch Buchanan, me batizaram como Mitch Buchanan. Então, na cerimônia de clã, todo mundo me chamava de Mitch Buchanan. Todo mundo tinha colocado um carácter. E o professor, o que ele fez? Derrubou isso. Encima do palco. Derrubou. Existia. E aí eu acho que nasce. É aí onde nasce o negócio. Porque o exercício era o seguinte. Todos os meus companheiros, 20 companheiros na parede. Ele e o professor falavam, vai acontecer o fuzilamento. Eu tenho três soldados aqui olhando para vocês. Rodrigo, você tem uma chance para fazer a rir. Ok? Se não, morre. Eu vou contar. Preparem, apuntem, fogo. Ok? Está pronto? Um passo na frente, Rodrigo. Preparem. E você dá um passo na frente e começa. Senhor. Senhores. Vocês que estão aí com arma. Eu preciso falar uma coisa. Apuntem. Senhores, por favor. Entendeu? Fogo. Não conseguiu. Morria. E você passava a sentar do lado do professor. Aí falava... Qual é teu nome? Daniel. 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 Tudo bem, Daniel? Sim, Daniel. Está pronto, Daniel? Sim. Passam na frente. Preparem. E Daniel tinha que tentar fazer rir o professor. Se não, morria. Caraca. Eu estou curioso para saber. E o teu? Aí, quando eu perguntava teu nome, e todo mundo falava, é o Michi. Bucano. Qual? Michi. Mas como se chama ele? Maurício. Está bom. Jorge. E ele não me escolhia. Perguntava quem eu era e não me escolhia. Perguntou todas as vezes. Quando eu ia sair e pensava as coisas engraçadas que podia fazer, ele não me convidava para frente. Não me convidava para frente. Fui o último. Perguntou muitas vezes quem era eu e qual era o meu nome. Ele falou... Puta, está suando na minha cara. Eu aí esperando. O que eu vou fazer, velho? Puta, ele já fez isso. Ele já fez isso. Ele já fez essa piada. O que eu posso fazer? Eu inventando na minha cabeça. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Michi. Michi. Bucano. Por que Michi Bucano? Porque ele era salvavidas. Ah. Puta, que pariu, velho. É agora. Paula. Puta, que pariu, velho. Fui o último. Quando eu estou no último, ele fala pronto. Ah, tem ele, né? Eu sou o senhor. Ele está me suando. Tá bom. Qual é o nome dele? Maurício. Maurício. Pronto. Preparem. Eu saí. Apuntem fogo. Não me deixou de falar. Acabou a dinâmica, acabou a aula. E acabou tudo, velho. Eu fico assim. Por que ele fez isso, velho? Sim. Por que ele fez isso? Fui para os alunos mais velhos. Que eram ótimos clãos. Mano, eu estava em deprê. Falei, por que? O que foi, velho? Falei, o que aconteceu? Não, ele perguntava qual era o meu nome. E isso, e isso. E todo mundo falava Michi Bucano. Falei, então. O grupo, teu curso, já te batizou. Então, ele te tirou esse estereótipo, que todo mundo te colocou de salva-vidas, e conseguiu deixar o Maurício sozinho. Caraca. Genial. O teu público te deixou com o ego armado. Você já era alguém por eles, não? Aqui você vai começar de cero. Entendeu? Então, aí eu comecei a construir de novo a minha parte engraçada. Aí ele falou, ok, beleza. Em um exercício ele veio e falou, você vai ser o pássaro pica-pau, porque eu estava cabeludo, assim, todo descabelado. Falei, pica-pau. Era só, ele pediu para eu pegar uma vassoura, limpar o chão, parar, olhar para os meus companheiros, fixo. E ele olhou para mim e falou, pica-pau. Outro mais, pega a vassoura. Você vai ser o General Noriega. Beleza? Você vai ser o Pateta. Você vai ser o Obelix. Você vai ser Sailor Moon. Mano, tudo aleatório o negócio. Totalmente, totalmente. General Noriega. Imagina o Noriega de nariz vermelha. Entendeu? Sim, viu? E o clã dele era... Sailor Moon de Sailor Moon a Noriega. E do nada entrava Asterix com o nariz vermelho. Mas o Asterix... Por exemplo, ele parece com quem? Quem seria? O quê? De um personagem? Qualquer. O que vem na tua mente? Não sei. Ele, por exemplo. Um macaco? Como assim? Sápis. Ô, tem cara... Sabe quem que falaram que ele parece? Quem? Alguém veio aqui, algum comediante. Não lembro qual. Tu tava fazendo alguma coisa. Disse que tu é muito parecido com a mulher da... Com a mulher? Com o cara da... Tata Werneck. Falaram que tu é parecido com o... Com o... Já me falaram isso. É, falam que, por exemplo, eu parei com o Marco Luque, sem barba. De bigode. Então, é... Mas, bom. O meu falaram que nos comentários do Sapiens tem... Tobey Maguire, já me chamaram. Falaram que eu pareço o Shia LaBeouf lá, ou... Algumas vezes por causa da barba. Então, imagina que você é... Qual é o primeiro que você falou? Tobey Maguire. Tobey Maguire. Ok. Você é Tobey Maguire com o nariz vermelho. Então, quando você entra no palco... Você tem que tentar que todo mundo fale... Oi, tudo bem? Sou Tobey Maguire. Ou não. Ou simplesmente... Que filme faz Tobey Maguire? O Spider-Man, ele fez os primeiros. Os primeiros três lá. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Os três primeiros lá. É o mais antigo. Então. Aí você entra assim e faz assim. Mostra só a máscara do Homem-Aranha. Essa é a piada, só. Entendeu? Com o nariz vermelho. Quem é você? Quem pegou, pegou. Não sei, entendeu? Não, eu te entendi. Como clã, você tem que fazer isso. Quando eu entrava, era o Pika Pau. Então, como eu entrava? Com uma... Com uma salsa. Fazendo assim. E eu leia para o público. Assim entrava na aula. Eu tinha que ter uma entrada. O clã tem que ter uma entrada. Entendeu? É como o comejante. É, ou, ou, qualquer coisa. Tem que ter uma entrada. Então eu já entrava. E eu leia para o público. Aí você vai começando a pegar a complicidade do público. E do nada, entra Sailor Moon. Olha para mim e se apaixona. A Sailor Moon se apaixona por um pássaro. Maravilhoso. Entendeu? E aí começa a dinâmica. Aí entra como se fosse também até a questão do improviso e essa... Aí eu encontrei meu clã. Então, em esses exercícios, na repetição, eu encontrei meu clã. Saí do salva-vidas para ser o clã. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.